E aí E aí E aí E aí E aí E aí papaiato começa mais um vídeo aqui com vocês seguinte, tamo aqui no MTA mano, tem a opção agora de voice cara no MTA mano, não sei se aqui é novo, mas antes não tinha cara, agora tá tendo ó, o pessoal tá falando o cara tá falando aqui comigo, tem meu nome será já velho? Ó vou confirmar aqui identidade É mano, dá o papo aí tio Ô Tonhão, Tonhão, Tonhão é tu mesmo? É o mesmo que mano, eu sou Tonhão Não, é, é tu lá mesmo do canal lá que se grava aqui É, bota GoPro aqui, fico filmando é mano, sou eu mesmo véi, eu assisto todos os vídeos do seu canal véi Que isso, aí sim mano Aí, aí eu gostei mano Ainda bem que você é do Detran, hein já tô, já tem um contato tão bom por aí Chega aí, chega aí, chega aí vamos dar um passeio ali Vamos lá né Entra no carro aqui ó Demorou, demorou Ô louco Entra no carro aí Entra no carro aí É G mano Calma aí, calma aí Só um segundinho, só um segundinho que eu tô ouvindo só o motor aqui mano Aí mano, tá indo pra onde? Você vai no lugar ali Demorou De boa, de boa Mas aí mano, é porque tipo eu queria fazer minha barba, tirar essa roupa Onde é que eu vou véi Eu já te levo lá já Vou te levar aqui pra fazer uma coisa Ó, primeiro você tem que vir aqui Calma aí De boa, de boa Você tá com fome ou com sono? Ah, não, não tô de boa Fome e sede tá tranquila Eu tô, eu tô Deixa eu ir ali, eu vou viver uma coisa e te levo pra você trocar a roupa Beleza, porra esse carrinho seu aqui é top Aham Ele é do Detran Porra, mas Detran também tem que ter um somzão assim mano Aí sim Aí sim Ô Ele tem Queria ganhar um dinheiro depois O cara entrou ali mano Ô louco mano, tá top hein cara Eu quero abrir um mapa cara Calma aí, é só apertar tab Só que eu consigo ver todo mundo tá no servidor Baixando, baixando Baixado, tá baixado De boa, de boa Aqui na real eu tô mais velho do que aparento E aí que mecânica você mano Que tem que usar GPS Quer dizer, você é Detran mano Não Não, não tava usando GPS não Olha só dinheiro Ô louco Você passou o quê? Passou mil pila? Aham Aham Vou levar ali pra você trocar de roupa E depois vou levar você pra tirar a carteira Aí tá tudo tranquilo, tá de boa E depois o que que você recomenda pra nós tá fazendo aí Pra ganhar uma grana? Boa Entra lá no negócio em azul e troca de roupa lá Tá Chega aqui ó Meu Deus, como é que pula nesse jogo? Ah tá, é shift Vai aqui nesse negócio azul aqui Escolhe uma roupa pra você Ô louco Calma aí mano Vamos ver outra, quero ver outra Caralho Todas as skin tove mano Um moto táxi Caralho Acabou? Tem a... tem pouca coisa aqui né Não tô conseguindo voltar mano Vou pegar esse aqui mano Vai ser isso aqui Pronto De boa, de boa Agora eu acho que esse cara vai me levar Vai me levar pra tirar a carteira mano Fica suave Viu se... se os caras da rota vão me levar Iiii Eu não sou mecânico não, sou mecânico não Sou Detran, sou Detran Caralho, achei que ia tomar um enquadro já mano Que isso tio Achei que ia tomar um enquadro mano A porta aqui emperrou o Detran Vou fechar aqui Ae, boa boa É automática né Vou te levar ali ó Aham Você... você vai entrar lá e... Coloca uma capa pra tirar a carteira de moto Daí você vai terminar lá o percurso Sai que eu vou estar esperando aqui na frente Que demorou Que demorou Pessoal, se você quiser jogar Tem que baixar o MTA, tá? Que que é pra me fazer aqui? Tá com quanto de dinheiro? Eu tô com setecentos Agora eu tenho mil e setecentos Dois mil e setecentos Chega aí, chega aqui Nemin aqui Eita porra, esqueci Agora pra correr deixar espaço apertado Entra aqui Ô louco, olha os carrinhos de Hot Wheels Coloca pra comprar a carta de motorista Daí você faz lá Ô louco Tem uma boa só Ah, eu tenho que ir nas marcações Caralho, carrinho é bem durinho Pra dirigir hein, mano Um i8 véi Daqui de um Vox né, esse i8 aqui né Só falta pintar de... De dourado mano Dá sinal verde, de boa Até aqui tem que tirar a carteira E rapaziada, se vocês gostaram eu posso trazer hein, mano Enquanto a gente tá só com 4GB de RAM Até chegar as peças novas ó MTA véi Roleplay também ó, dá pra falar com os caras de boa mano E a coisa nova hein Só sinal vermelho Acho que aqui não tem sistema de sinal vermelho também não E rapaz, essa aqui é... Quem jogou drive hein Quem jogou drive hein Lembra dessa parte aqui hein Eu creio que seja essa parte mesmo Nossa, no drive eu voava nessa parte aqui hein Passei ali de boa Passei ali de boa Nossa, um... São... Bastante checkpoint véi Agora falta mais... 8 checkpoint 9 9 checkpoint Pô, mas esse carro tá muito top mano Será que tem primeira pessoa nessa aqui? Deixa eu ver Passei hein Servidor não é? É, eu acho em ping tá alto pra cara mano de servidor Eu vou dar mais uma olhada de top desse carro hein Ai 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 Top demais véi Caralho, a modelagem desse carro tá muito massa véi É que não sei se no vídeo dá pra mostrar pra vocês cara Mas tá muito top véi a modelagem do carro Personagem Eu achei servidor aqui por acaso mano Entrei ali e fala que tinha voice 1 Eu não sei o nome do servidor rapaziada Vou ficar devendo pra vocês mas é só entrar aí véi Pesquisa aí que vocês vão achar Ele tá com medo Quase que eu fui ali no vermelhinho Eu vou tirar carteiro cara ali gente boa Parece que conhece o canal né Lógico Ele foi que viu todos os vídeos Deixa aí nos comentários quem viu todos os vídeos do canal já Se não viu tem que ver porra Vou avançar aqui ó Dá pra fazer uma série nova hein MTA vai ficar top hein Tem muita Nossa eu joguei pouco 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 Rodeplay de MTA véi Então se quiser Já deixa nos comentários aí que a gente já Continua da fazer muita coisa Vocês estão vendo que tem gangue ali também ó Aí vocês deixam nos comentários se eu vou entrar nesse lado Eu faço logo tudo antes né É eu vou fazer tudo antes Aí depois se qualquer coisa a gente entra nesse lado aí De boa O cara aqui tá me ajudando hein Gente boa Se você tiver nos comentários Se tiver aí mano um salve pra você hein Porque eu esqueci seu nome Sonic véi Eu sou ruim pra lembrar dessas paradas Ué cadê a marcação É aqui mesmo aí E eu gostei desse carro hein Deve ter muito carro top aqui hein Servidorzinho top De boa Eu não gosto de ficar ganhando dinheiro assim tá ligado O cara pega e me dá mais Já que ele deu né Eu curto fazer as paradas e ganhar dinheiro sozinho Pronto Pronto consegui Tirei minha carteira de boa Voltei O cara não tá aqui não né Aê terminei Nota 10 véi Sobe aí sobe aí Ih rapaz a porta tá ruim ainda hein mano A porta tá ruim ainda A porta essa tá ruim aí Aperta F3 Aperta F3 Mas tem portas E aí clica no negocinho lá Tá fechando tá fechando Aê Aperta F3 de novo que ele fecha Deixa fechar aí Aí sim mano Aí tá de boa Agora a gente tá indo pra onde mano Aqui pra loja de carro aqui Seu nome é qual mesmo? É Andrew né Andrew Aí a moto aí que eu comprei Ô louco que motão é esse aí mano É uma É uma Acho que é CB1000 CB13 Ninja 300 Carai Pode dar uma testada Só ver como é que ela é O que é isso aqui? Ah não, não, não Não vou comprar não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Aí não mano Deixa quieto Eu quero só testar Quero só testar só Ô louco Tô tirando de presente Não, não, não Presente Já tá de boa já Você me deu o dinheiro pra tirar carteira Tá tranquilo já Quer dizer Eu quero só testar essa moto aqui mano Ô louco, aceita? É ENTER É ENTER Pra entrar normal Você tirou carta do que? Você tirou carta do que? Ah tá mano Eu tirei a de carro porra É por isso Ah Sobe na moto aí Sobe na moto aí Vou te levar pra tirar de carro Agora que eu tô vendo as mensagens ali em cima Cara, e esse cavalo aí mano? Oi? E aquele cavalo lá? É um pé de pano Calma aí, vou te levar no lugar ali Ó a motinha rapaz Ó Caralho Aeee Valeu Eita Porra O McConjax aqui Que isso Detran Cuidado aí mano Entra aí Você não é do Detran Você caiu Do Detran tem que andar direitinho cara Senão Quebra né Caiu aí velho Tchau 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 Boa tarde O cara do Detran fazendo tanto empinado porra É foda Caramba A gente tá indo pra onde? 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 Pra minha base Você vai ver O carro que tem lá Demorou Antes de perguntar Aqui tem comunidade? Tem, eu já te levo lá na comunidade Vai lá Demorou Aí os carro aí ó Que isso Mas Esses carros que é tudo apreendido? Que é tudo que a gente aprendeu Tudo que a gente aprendeu É Carai É Onde? Audi Daia de cavalo Busca As coisas Aqui tem a BMW 8 Ponto Certo aí Que top mano Tá massa hein Deixa eu subir aqui Deixa eu subir aqui em cima Aqui tem as motos Aqui fica as motos aí ó Aí sim Tem o pessoal que tem prejuízo aí 300 mil Aí ó Ferrari aí ó É 300 mil Ó a Ferrarizinha Top do cara É 300 mil Não é 3k não Não é 3 mil não é Porra 300 mil mano Eu vou pegar minha outra moto aqui Ô louco É 300 mil pra devolver a Ferrari Entra aí Entra aí Entra aí Agora a gente vai de MT-09 Carai Essa aí é nervosa hein Véi Aham Cadê? Bora lá na comunidade lá Vou lá na comunidade lá Deixa eu ver se aqui em cima tem comunidade aqui Porque eu acho que tem duas comunidades Que isso mano Ó o Michael Jackson Que isso É Tô achando que você comprou essa carteira do Detran Tá Tem Não é porque ela é muito rápida Já daí tem vez que cai Pode crer Deixa eu subir aqui Eu acho que aqui tem uma comunidade Qual que é o nome da Kang aqui? Não tem Vai Não é devagar Aqui não tem comunidade não Vou te levar lá na comunidade amarela Que a PCC domina Demorou Demorou Mas cuidado hein mano Não fica tranquilo Não fica tranquilo Mas é tudo a Aqui É na É a BOP Daí lá dentro ocorre tudo A BOP aí ó É louco Tá dentro da BOP Pode crer Daí aqui Aqui é a prefeitura Onde a BOP pega mandado de busca e preenção E ocorre julgamento Tranquilo Aqui é onde você troca de roupa E aonde é que compra o carro e o carro, vamos saber os preços? Você tem que ir lá naquela folha azul, vamos subir a favela aí, ó Tá, foi louco, hein, favelinha, filho, caralho Favelinha dos caras aqui, mano Lógico, né, rapaziada, isso aqui é MTA, mano, é San Andreas, velho Vocês não vão querer um GTA, um gráfico de GTA, mas dá pra fazer um roleplay aqui, mano Você perdeu, teve uma enchente, logo depois que, logo antes de você entrar, teve uma enchente Ô louco, que que é isso aqui? Ih, rapaz, tem uns caras mortos aí, mano É, a parte de lá É, aqui o pipoco começou, vamos passar aqui no bequinho aqui, ó Pô, me deixa lá perto da... Me deixa lá perto da agência do emprego lá Vamos lá, vamos lá Falou Mas você tá precisando de ajuda Não, 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 tá de boa Eu tô ajudando ele Eu tô ajudando ele Eu tô ajudando ele Ah, não, tá de boa Fala meu amigo não Show, valeu, valeu, valeu Eu já sou sede, eu já sou sede boy Já sou sede boy, sem fogo no meu amigo aí ainda Falou Ô, ele te destaca, hein Nada, nada É, o admin, ele ia oferecer pra nós aí alguma coisa, tá ligado? Mas eu não gosto não Eu sou do servidor, eu não gosto disso não Depois tem que falar com ele o negócio das regras do servidor, mano Fazer regras de roleplay, tá ligado? Se ele fizer uma regrinha massa de roleplay aí A gente continua no servidor E se você for fazer RP, tem que saber as regras também lá É, mas aí, tipo Vocês estão convivendo mesmo as regras do 5, hein, lá? Meu Deus É, praticamente Tranquilo A gente pega e... RP, aí mandou abordar a borda Não pode reagir É trabalhar a abordagem também Também da ban Safe zone aqui, tem safe zone aqui? Safe zone? É, tipo, algum local que o cara não pode fazer, tipo, assaltar Safe zone não tem Pode crer, pode crer Sim, sim É, ali na prefeitura Na prefeitura No lugar de carro No lugar de pegar trabalho E no lugar de comida também Pode crer, pode crer No hospital também, né? Nesse quarto lugar É, e no hospital No hospital também Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, compartilha E no próximo vídeo eu vou mostrar algumas coisas que tem aqui a mais, beleza? Então, valeu, falou E fui, mano E não, valeu, falou Deixa o like, compartilha E não, valeu, falou E não, valeu, falou E não, valeu, falou Ainda, valeu, falou Tchau!